As reformas foram iniciadas no mês de março. Os espaços estão sendo revitalizados, além de melhorias no telhado e reparos na casa. As adaptações estão sendo realizadas com base em pesquisa de opinião pública, desenvolvida exclusivamente para o projeto de revitalização do local. A entrega dos trabalhos estava prevista para o dia 20 deste mês, mas a finalização deve ocorrer mesmo, somente no final de julho. A gente não tem uma data pré-fixada. Por quê? Porque nós temos muitas coisas ainda para fazer, né? Lógico, a gente teve muitas adversidades no meio disso, a gente teve alguns probleminhas de realmente de estruturação. Agora a gente tem que consertar o telhado. O telhado precisa de mão de obra especializada, nós precisamos resolver isso. Por quê? Porque a gente não pode mexer na estética da casa. Aquelas telhas que estão lá em cima, se elas tiverem que ser substituídas, elas têm que ser substituídas por telhas iguais. E hoje é complicado para a gente conseguir telhas iguais, no caso, né? Porque não se faz mais telhas daquele tipo, né? É complicado para a gente conseguir. Tem a área do porão também, que a gente tem que fazer a drenagem, onde vai ser um trabalho bem delicado, porque tem que mexer com a estrutura da casa, né? Hoje a gente tem uma vazão de água no porão, que pode estragar todos os objetos. Então a gente tem que ir devagar, passo a passo. Nós estamos com pequenos problemas de mão de obra também. A demanda nas escolas é muito grande, então fica difícil para a gente conseguir conciliar tudo. O pessoal está nos atendendo da melhor maneira possível. A Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, aliás, e o Departamento de Cultura, estão nos atendendo da melhor maneira possível. Mas existem dificuldades e a gente tem que ir remar conforme a maré, né? Não adianta. As modificações na organização e a maneira como o espaço expõe o seu acervo estão praticamente concluídas. A primeira entrada está praticamente pronto, né? Agora só falta um detalhezinho. Eu, por exemplo, agora estou terminando os layouts. O que é? Montar aquilo que vocês vão realmente enxergar, aquilo que vocês vão ver. Então é isso que eu estou fazendo agora. Manter as coisas organizadas, o nosso escritório já está organizado, está tudo catalogado, as etiquetas estão sendo confeccionadas, o logotipo já está sendo confeccionado também no museu. Quer dizer, tem muita coisa andando, claro, que já está prontinha. O maior problema mesmo é a estrutura. É isso que está nos atrasando um pouquinho. Mas acredito que até o mês de julho a gente já entregue o museu já pronto para a comunidade poder vir visitar, participar. Esta semana, já vou adiantando, esta semana já estaremos recebendo a parte de cima, que é a parte educativa, né? Que é o primeiro andar lá em cima, onde a gente vai ter a sala de vídeo, onde a gente vai ter a área de educação, né? E vamos ter, logicamente, aqui no museu um professor ou uma pedagoga orientando os trabalhos também, trabalhando junto comigo.